E aí pessoal, bom dia! Hoje dia 10 de setembro de 2014, uma quarta-feira, estamos aqui no Poço Dão Pedro, saindo do Poço Dão Pedro, do lado da Dutra, na fábrica Agessi, fábrica de vidro, estamos indo para a Roupilha, vou lá na frente fazer o retorno ali na entrada de Lorena, está calor, 29 graus, cidade de Guaratinguetá, São Paulo, próxima Aparecida do Norte, Basílica de Aparecida, você passou Basílica de Aparecida, rodou mais um, uns 10, 12 caímos ali, você já está aqui na Guaratinguetá aqui, vou pegar a rodovia Dutra aqui agora, sentir do Rio de Janeiro e fazer o retorno lá na frente, lá na entrada de Lorena, ali mora meu amigo Luiz Henrique, grande, boa, qualquer hora nós vamos passear caminhão Luiz Henrique, Luiz Henrique é um amigo meu que ele é cadeirante aí, teve algum acidente aí na coluna aí, ele é cadeirante aí, mas é um cara gente boa pra caramba, ele curte tudo os vídeos ali, quem quiser achar ele aí, só procurar Luiz Henrique Cabral aí, dá pra trocar ideia com ele aí, viu? O cara gente boa, o mano dele é caminhoneiro também, ele mora aqui na entrada de Lorena, tem o Jonathan Tyson também trabalha na cafeteria ali, dois também por caminhão, me levou um presente esse tempo, me deu um café, um café bom, trabalha na cafeteria chique ali, qualquer hora eu vou entrar na carreta lá no café dele lá, tomar um café lá, bora aqui em Lorena aqui também já almocei, almocei cedo hoje, porque peguei o vale do posto ali, aproveitei e já abasteci o caminhão e eu também pra não gastar mais na estrada aí, né? essa aqui é a rodovia Nova Doutra, que eu vou fazer a saída aqui no KM 53, ó eu falei, eu falei, eu quero te ceder, hein? dois 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 três três dois quatro três 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 três��겠습니다 dois três 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 Estamos quase chegando na primavera O viagem está indo embora Embora que as estações estão tudo bagunçadas Você não sabe mais do que é inferno O calor disso aí pra mim já é verão Então aqui ó Da ICC vindo da Sentido Rio Você pega o retorno aqui ó Caiu em 53, Lorena Se dá a do Luiz Henrique aí A do Luiz Henrique Cabral e o Jonah Jonah Darson É isso né Jonah Então Deu um retorninho aqui Passo por baixo da doutra ali E pega o sentido de São Paulo Quero ver se consigo chegar amanhã Lá em Barropilha Amanhã de tarde Pra descarregar lá Daí eu volto e passo o final de semana em casa Chegando sábado até meio dia Em casa tá tranquilo É não tá fácil não viu Eles acham que é brincadeira Você fica 20 dias lá fora aí na estrada Você fica 12 horas dentro de casa Você não consegue curtir sua televisão Você não consegue sair com o teu carro Você não consegue Sair com os amigos Você não consegue Aproveitar praticamente nada Daquilo que você compra Ó aqui que entra pra ir pra casa do Do Luiz Henrique Então você trabalha Mas você não pode aproveitar o que você compra Porque você tem que trabalhar mais Mais e mais Ah é caminhoneiro É bom, é lindo É lindo, é bom É maravilhoso Vem sentar aqui pra você ver Tem que cair 20 dias fora da estrada aí E passar 12 horas com a sua família Durante um mês inteiro Você não pode ir no shopping Você não pode ir comprar uma roupa com a tua esposa Você não pode ir passear com o teu filho Não sei aonde Você não pode ir Porque você não tem Não tem tempo Não é fácil Aí você me pergunta É, e por que você tá aí então? Pô, eu tenho um segundo grau Não tenho curso técnico Não sou formado nada Onde é que eu vou arrumar um emprego aí pra ganhar 4.500 reais, 5.000 reais por mês Eu não sei fazer nada É outra coisa fia Viu, né? Olha a entrada Fica até descosto pra mostrar a cara Que se virar a cara Não pega ninguém Então é isso aí, pessoal Não é fácil não, viu? Pra ficar 20 dias fora de casa E passar 10 horas dentro da sua casa 12 horas, esqueci isso Onde é que você vai arrumar outro serviço aí Pra conseguir ganhar o que ganha Difícil Fica o registro aí então, galera Um abraço Um bom começo de semana aí Apesar que hoje é terça-feira, quarta-feira, né? Um abraço aí pra todo mundo